Olá, meninas, tudo bem? Na videoaula de hoje, nós vamos dar continuação ao nosso biquíni cintura alta, onde hoje eu venho com a parte de cima. Olha, super bacana, super fácil de fazer. Gastei um novelo e meio, tá? E meio pra fazer a peça, tá? Na aula passada, nós fizemos a parte de baixo, ficou super fofo. E agora aí, vamos completar o nosso conjuntinho, tá bom? Eu espero que vocês gostem dessa videoaula. Vamos, então, dar início. Pra começar a nossa aula de hoje, eu vou usar o fio com elastano, tá? Que é o mesmo que a gente usou na aula passada. Esse aqui é da Verano, o número da cor é 6113. E vou usar também a agulha para crochê 3 milímetros. Você encontra todos os materiais para o seu crochê e para o seu artesanato, é claro, no Armarinho São José. É só você digitar www.armarinhosãojose.com.br. Você vai fazer as suas compras e receber aí na comodidade da sua casa. Os preços são imbatíveis, vale a pena conferir. Armarinho São José. Vamos, então, dar início à nossa aula. Vamos começar o nosso trabalho fazendo 190 correntes. Eu vou trabalhar 190 correntinhas e já volto com vocês. Agora, eu vou subir três correntinhas. Uma, duas, três. A contar da agulha, eu venho na quinta correntinha e vamos iniciar fazendo um ponto alto sobre cada uma dessas correntinhas. Até o final da nossa carreira. Eu vou trabalhar aqui um ponto alto sobre cada ponto e nós já voltamos. Pronto, meninas. Fiz a minha carreira toda em pontos altos. Agora, a gente vai seguir essa repetição fazendo ponto alto sobre ponto alto por mais três carreiras. Vamos ficar ao todo com quatro carreiras, contando com essa primeira carreira que fizemos. Toda trabalhada em pontos altos. Nós vamos trabalhar um ponto alto sobre cada um dos pontos até formarmos as quatro carreirinhas e nós já voltamos. Pronto, meninas. Terminei as quatro carreiras. Ela fica assim um pouco embabadinha mesmo, é por conta do fio que é com elastano, tá? Aí, eu já fiz até uma parte aqui só pra adiantar, mas eu vou explicar pra vocês como faz a outra, tá? Aqui, a gente já fez o busto, ó, e já fiz até a alcinha que prende aqui atrás das costas. Como que nós vamos fazer esse busto? A gente vai pegar uma das pontas, tá? E aí, a gente vai começar a trabalhar. Vamos pegar o fio. Eu vou pular aqui um ponto do início. Vou colocar no segundo ponto do início, o fio. E aí, nós vamos dar um nó. Pra firmar aqui o fio, tá? Aperte bem. E vamos lá. Agora, aqui, eu vou subir três correntinhas. Que significam um ponto alto, ó. E aí, vou trabalhar mais 44 pontos altos. Um ponto alto sobre cada ponto. Totalizando, então, aqui no início, 45 pontos altos. Vou deixar os outros tamanhos aí na tela pra vocês verem, tá? O tamanho... Pra o tamanho G e o tamanho P. Então, a gente vai trabalhar 45 pontos altos aqui. E aí, eu já volto com vocês. Pronto, meninas. Fiz os 45 pontos altos. Agora, em todas as carreiras, nós vamos seguir essa mesma repetição que eu vou explicar pra vocês, ó. Eu sempre vou pular um ponto alto de início. Já venho pro segundo, faço um ponto baixíssimo e subo as três correntinhas. Aí, eu sempre trabalho um ponto alto sobre cada ponto e deixo de trabalhar o último ponto alto. Em todas as carreiras, a gente vai fazer essa mesma repetição. Aí, quando eu inicio novamente a próxima carreira, novamente eu pulo o primeiro ponto alto. Trabalho até o final da carreira, deixando de trabalhar o último ponto, tá? Então, eu pulo o primeiro ponto e deixo de trabalhar sempre o primeiro, tá? Ponto de cada carreira. Isso a gente vai fazer em todas as carreiras, até sobrarem apenas 11 pontos altos. Tá? Então, a gente vai fazendo essas diminuições em todas as carreiras. Quando ficar com 11 pontos altos, aí eu já volto com vocês. Pronto, meninas. Terminei, então, e fiquei aqui com 11 pontos altos no final. Agora, nós vamos fazer a alça. Eu vou pular o primeiro ponto, venho no segundo. Faço um ponto baixíssimo, subo três correntinhas, que significa um ponto alto. Vou no próximo ponto alto ao lado, faço um ponto alto. Faço uma correntinha, pulo dois pontos de base, venho pro terceiro ponto e faço dois pontos altos, todos no mesmo intervalinho. Faço uma correntinha, pulo dois pontos de base, venho pro terceiro ponto, faço um ponto alto. E no ponto alto ao lado, faço mais um ponto alto. Viro o trabalho e vamos seguir a mesma repetição. Trabalho três correntinhas, no próximo ponto alto ao lado, faço um ponto alto sobre ele. Faço uma correntinha, venho aqui no meio do meu leque, onde eu fiz uma correntinha, trabalho outro leque de dois pontos altos. Uma correntinha, mais dois pontos altos. Faço uma correntinha, e aqui no final, eu trabalho os dois pontos altos, fazendo um ponto alto sobre cada um deles. Nós vamos trabalhar indo e voltando, seguindo essa mesma repetição, até ficarmos com 17 carreirinhas. Pronto, meninas, terminei, então, minhas 17 carreiras. E eu vou colocar aqui, ó, o meu bojo pro lado avesso. Por quê? Porque agora eu vou costurar aqui atrás a minha alça, tá? É super simples, ó. Eu vou pegar uma fita métrica. E aí, eu vou medir aqui, ó, desde o bojo, do comecinho aqui dele, ó, eu vou medir com a minha fita, 10 centímetros em média, ó. Tá? Ó. Aí, eu vou começar a unir a parte da frente com a parte de trás, ó. Aliás, a parte das costas com a minha, é... Com a minha alça, com pontos baixos e com a própria agulha mesmo, ó. Bem simples, ó. Vou fazendo pontos baixíssimos aqui, ó, unindo uma parte com a outra. Bem simples, ó. Ó. Aliás, pontos baixos mesmo, ou pontos baixíssimos, tanto faz, tá? Se você quiser fazer com a agulha de tapeçaria, também pode, fique à vontade. Mas aí, a gente vai unir aqui a alça, e aí, vocês vão fazer tudo que nós fizemos agora, vocês vão fazer do outro lado também, tá? O bojo, a alça e a união aqui dos dois. Então, é muito simples e muito fácil, olha só. Terminei? É só a gente arrematar esse fio. Olha só. Faço umas duas correntinhas, puxo bem pra firmar, depois a gente vai esconder esse fio. E aqui ficou, então, ó. Aí, estava do avesso, a gente coloca aqui do lado direito. E ficou, então, pronto, ó. A parte da nossa, do nosso bojo, do busto, tá? Com a parte da nossa alcinha, ó. Agora, a gente vai fazer a parte de baixo, que é a parte igual nós fizemos da calcinha, tá bom? A gente vai fazer agora aqui de acabamento, que é esse ponto aqui, ó. Igualzinho da calcinha, tá? Eu acho que não é nem necessário eu ensinar pra vocês, porque é só vocês voltarem no vídeo da calcinha. Eu ensinei o passo a passo desse ponto aqui por lá. Aí, você pode fazer aí do tamanho que você preferir, tá? Eu vou fazer aqui umas quatro carreiras, e eu acho que já vai ficar bom com quatro carreiras. Então, aqui na calcinha, lá no vídeo da calcinha, eu vou deixar aqui em informações. É só você clicar e você vai ver o passo a passo. Aí, é só você fazer os pontos, tá? O que eu fiz na calcinha, você fazer nessa parte de baixo, toda em volta do trabalho. Indo e voltando, tá? Eu faço até aqui e volto novamente, tá? Igual eu fiz na calcinha. Então, eu vou fazer aqui umas quatro carreiras com esse acabamento, e já volto pra gente terminar o nosso biquíni. Pronto, meninas, eu fiz quatro carreirinhas, igual a parte de baixo da calcinha, como eu já expliquei no vídeo anterior, tá? Então, é por isso que eu não expliquei novamente, que é só vocês voltarem lá no vídeo e fazer a mesma coisa. Ou você que já fez a calcinha, é só fazer a mesma repetição, tá? Agora, eu vou seguir fazendo toda a volta do meu biquíni em pontos picô, tá? Eu faço três correntinhas e um ponto baixo na primeira correntinha, ó. Faço três correntinhas, venho aqui no primeiro ponto baixo da correntinha, faço um ponto baixo. Pulo um espacinho, faço um ponto baixo. Três correntinhas, venho aqui no primeiro ponto baixo, ó. Aliás, no ponto baixo que fiz antes das correntinhas, faço um ponto baixo. E aí, eu vou fazer assim, pra fazer um acabamento por toda a volta do nosso biquíni, tá? E aí, depois a gente vai fazer um cordãozinho de mais ou menos um metro, com dois pontos altos em cada carreira. Como fizemos o da calcinha, pra gente colocar na parte da frente do biquíni, tá bom? Então, eu vou terminar primeiro aqui, ó. Toda a volta pra fazer o acabamento aqui com o ponto picô, e aí, eu já volto com vocês. Pronto, meninas, terminei toda a volta em pontos picôs, ó. Só não fiz nas alcinhas, tá? Mas aqui no busto, aqui atrás, ó, tudo fiz o ponto picô, tá? Aí, agora, eu fiz um cordãozinho de um metro, mais ou menos, que eu falei pra vocês, mas eu achei que tá exagerado, porque não precisava tanto. Mas, enfim, não tem problema. Qualquer coisa, eu corto um pedacinho. Aí, eu vou colocar aqui, ó, tá? Vou fazer, vou colocar aqui de um lado, na quarta carreirinha, deixa eu ver, uma, duas, três, quatro. Aquelas quatro carreirinhas iniciais, ó, uma, duas, três, quatro. E aí, a gente vai passar de um lado pro outro, ó. Super simples, né? Aí, a gente passa, ó, aproveita aqui. Ó. Não precisa fazer um caseado em específico. Coloca aqui, ó, bem no comecinho, porque aí não vai atrapalhar, ó, o busto. E vai passando de lá pra cá e de cá pra lá, ó. Fazendo um zigue-zague com esse cordão. Gente, eu gastei um novelo e meio pra fazer o biquíni, a parte, essa parte do busto, do, da parte de cima. Da calcinha, eu gastei dois novelos e meio, tá? Então, não vai tanto assim, porque ele é um biquíni maior, como vocês podem ver, né? E fica super charmoso. Agora, pro verão, acho que vale a pena fazer esse vestimento aí. Se for pra vender, tem que colocar um pouquinho mais de preço, né? Porque ele fica um pouco mais caro. Mas dá pra fazer com outros fios também, tá bom? Aí, ó, fiz aqui um zigue-zague na frente, ó. Super charmoso, vou dar um laço. E aí, eu vou colocar nas pontinhas o mesmo acabamento que coloquei na calcinha, né? Pra combinar, é claro. Porque a gente tá fazendo conjuntinho, ó. Aí, coloco aqui o... O terminal, ó. Dou um nó bem forte. Não, gente, acho que um metro deu certinho aqui, viu? Não ficou exagerado, não, ó. Pode fazer aí, porque... Deixa o lacinho caído, que fica legal também. Não tá exagerado, não, ó. Super bacana, ficou, ó. Bem simples, bem prático, rápido de fazer, viu, gente? Rapidinho você faz esse modelinho aí, ó. E vai arrasar agora no verão. Então, você pode vender aí por uns 130 reais, né? Porque você gastou aí dois novelos, quatro novelos, mais ou menos. Então, você pode vender... Ó, eu puxei o fio aqui. Você pode vender por uns 140... Uns 120, 130 reais um conjuntinho desse, dependendo de onde você mora. Tá? Sem problema nenhum. Dá pra você tirar aí. Ó, esses pedacinhos de linhas que ficam, ó. Passa uma colinha, tá? Porque aí eles não soltam, ó. E esconde bem. Porque se você cortar, é capaz... Como esse fio é bem liso, é capaz que desmancha o trabalho. Então, é melhor passar uma colinha na ponta. E aí, olha só que fofura que ficou, gente. A parte de cima do nosso biquíni. E a parte de baixo, olha. Super fofo, gente. Olha que graça. Fiquei apaixonada. Então, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado de mais essa videoaula. Se você não é inscrito aqui no canal, não deixe de se inscrever pra ficar por dentro de tudo que eu venho postando aqui no YouTube. Um grande beijo. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.